Olá a todos, espero que estejam bem. Sou o Silvio Dias de Ondas da Serra e finalmente terminei a minha jornada. Muito sacrifício, muita autossuperação, muita aprendizagem. Tenho a agradecer a Deus e ao apóstolo Santiago por me ter dado forças para terminar esta minha jornada. Esforcei-me, cansei-me, mas como na vida traçei objetivos, cheguei ao final, com dificuldades, adaptando-me a certas situações e agora vou tentar ir embora. Já tenho compostela, depois vou partilhar com vocês, já fiz as minhas orações e mais uma vez, do coração para vós, aos meus amigos, até a próxima.